Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade é muito da tua mão Olha pra mim, não faz assim, não fala não Os deprêos a te morrer Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar da aflição E sair da sessão Froncha de rio Já te vejo brincando, gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrins te vendo passar Na galeria da garrafalão É como um dia depois, outro dia Abrindo o salão Passam em exposição Passam sem ver, eu vigia Cargando poesias que entornam no chão Eu te vejo sumir por aí Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade é um vão Dá tua mão, dá tua mão Olha pra mim Não faz assim, não fala não Nos deprêos a te morrer Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar da aflição E sair da sessão Froncha de rio Já te vejo brincando, gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrins te vendo passar Na galeria da garrafalão É como um dia depois, outro dia Abrindo o salão Passam sem exposição Passam sem ver, eu vigia Cargando poesias que entornam no chão Lá, 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 lá Pego um dia, depois, outro dia Abrindo o salão Passam sem exposição Passam sem ver, eu vigia Eu vigia Cargando poesias que entornam no chão